Boa tarde, meninas. Então, nós vamos dar nossa aula 9. Nessa aula 9, nós vamos fazer uma misturinha para limpar vidros. Espelhos, ele substitui aquele produto que a gente compra no mercado de limpar vidros, certo? É bem rapidinho, bem simples. Vamos, então, na descrição do vídeo, tem os produtos que nós vamos usar, mas aqui a gente vai colocar, então, 250 ml de água, certo? Vamos colocar 150 ml de vinagre de álcool nessa misturinha, nessa água. 150 ml de vinagre de álcool. Aqui, ó, certo? 100 ml de álcool. Qualquer álcool que você tiver. Não tem necessidade de ter uma numeração de ser um determinados 46, 70, 90, etanol. Então, tá aqui, ó, 150. Aliás, essas são 100 ml de álcool. Eu vou colocar e deixar 50 aqui, porque eu pus 150. Vou deixar 50 aqui. 150. Certo? 100 ml de álcool. Então, aqui tem 250 ml de água limpa, 150 ml de vinagre de álcool, 100 ml de álcool. Nós vamos colocar também uma colher de sopa de detergente. Colher de sopa. Uma colher de sopa de detergente. Nesse caso, eu vou usar o detergente Clian. Você pode usar... Eu vou usar o Clian. Só pra mostrar pra vocês que pode ser qualquer um. Se você quiser, pode usar o rosa, o verde, não faz diferença. Uma colher de sopa de detergente. Certo? Eu não trouxe a minha colherzinha de mexer, mas aqui é pouca coisa. Eu vou mexer com essa. Vou misturar com ela, certo? E isso aqui tá pronto. Isso aqui deve ser guardado em garrafas. Usem as de álcool que desocupar ou qualquer outra que tampa bem, que veda bem, porque é álcool. Ele evapora. Esse aqui, você tem a opção de pôr uma essência. Eu vou usar essa essência aqui. Você pode usar qualquer uma. Pode usar até um perfume que você gosta, se você for pra banheiro. Eu vou usar um pouquinho de essência aqui. Ó. Pra dar um leve aroma na hora que for limpar. Você pode colocar a quantidade que for seu gosto. Quem gosta de casa mais perfumada, põe mais. Quem não gosta de nenhum perfume, não coloca. Então, é isso. Então, aqui nós temos o nosso... A nossa misturinha pra limpar vidros. Você vai usar ela quando você usa aquele que você compra no mercado. Ou, simplesmente, você vai colocar em um pano limpo e passar nos vidros. Ou, se você tiver o spray, você vai sprayar o vidro e passar o pano. Não precisa de enxágue, nem de ficar passando papel, essas coisas. Não. Ele limpa e deixa sem nenhuma vestígios de sabão embaçado. Tá bom? Espero que vocês gostem. Fiquem todas na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos oriente em todas as coisas. E aí